Nunca mais esse país vai deixar de ter o povo presente no Palácio dos Planalto. E é isso que nós estamos fazendo. E sob a liderança do presidente Lula, nós vamos rodar esse país dizendo o país voltou, o povo voltou a participar das decisões do governo brasileiro. O PPA participativo é a peça mais importante de um governo. É o planejamento dos próximos quatro anos. É dizer aonde serão as prioridades do governo do país. E o presidente Lula disse, eu não vou fazer isso sozinho. Eu não vou fazer isso apenas com os nossos técnicos do Ministério do Planejamento, nem do Ministério da Secretaria-Geral. Eu não vou fazer isso só com os meus ministros. Eu vou fazer isso com o conjunto do povo brasileiro, para mostrar a esse país que com o povo a gente acerta mais e erra menos.